A gente segue falando de dengue, porque Blumenau tem mais duas novas mortes pela doença. Moisés Stoker, qual é a situação aí na cidade agora? Olha, Marta, infelizmente a população está perdendo feio essa batalha contra o mosquito Aedes aegypti, pelo menos contra os criadouros, chamado focos de mosquito aqui na cidade. A gente que está na reportagem e percorre os quatro cantos aqui de Blumenau, infelizmente vê muitas cenas como entulhos jogados nas ruas, em terrenos, enfim. As pessoas deveriam se preocupar mais e acumular menos entulhos, assim também acumulando menos criadouros de mosquito Aedes aegypti, até porque a situação está bastante complicada aqui na cidade de Blumenau. Mais duas mortes confirmadas e os números daqui da cidade são os seguintes que você acompanha comigo aí na tela do SC Noir. Olha só, até hoje, 3.094 casos confirmados de dengue aqui em Blumenau. São cinco mortes com essas duas confirmadas ontem aqui pela Secretaria Municipal de Saúde. 17.803 casos prováveis que estão sendo investigados ainda pela DIV de Santa Catarina e 1.672 focos do mosquito Aedes aegypti registrados aqui em Blumenau. Além disso, olha, a taxa de ocupação nos leitos só está crescendo aqui na cidade. Sete pessoas estão internadas na UTI aqui em Blumenau e outras 26 internadas em enfermaria tentando se recuperar aí da dengue, né? São as pessoas que evoluem para uma situação de maior risco quando contraem a dengue. Lembrando que todas as pessoas que tiverem sintomas de dengue podem ser atendidas em todos os ambulatórios gerais da família aqui de Blumenau e também nas unidades de saúde aqui da cidade. E também, né, a cidade montou o centro de atendimento à dengue aqui em Blumenau que fica no Campus 3 da FURB, bem pertinho da ponte do Tamarindo, no bairro Itopava Seca. Desde a abertura até o dia 31 de março, olha só, mais de 5.060 consultas já foram realizadas no centro de atendimento à dengue de Blumenau. Um número bastante expressivo, muito alto, né? Na verdade, de acordo com o secretário de saúde aqui do município. A partir de ontem, então, esse centro começou a receber melhorias, mais reforço para atender a população, passando a contar com espaço para infusão confortável e restrito. 60 poltronas foram disponibilizadas para a população que precisa permanecer por mais de 5 horas no centro para administração de medicamentos endovenosos e subcutâneos. Ou seja, muitos investimentos sendo feitos para atender melhor a população, mas, infelizmente, os números crescem e a gente tem que trazer essa notícia de mais duas mortes por dengue aqui na cidade de Blumenau. Vale lembrar, né, Marta, que a pessoa que tiver sintomas de dengue, que é febre alta, repentina, dores pelo corpo, manchas, enfim, cansaço, deve buscar o atendimento médico nos ambulatórios gerais, nas unidades de saúde ou, então, no centro de atendimento à dengue para procurar um auxílio profissional para receber a melhor orientação e o melhor atendimento. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado.